Bom dia, bom dia galera, tudo bom? Deixa eu ajeitar, ele tá arrumando o microfone aqui. Bom dia, bom dia, Gurupi, Tocantins, 18 de novembro de 2023, sábado. Bom dia, hoje nós vamos dar um pulinho ali na cidade de Natividade, a 200km aqui de Gurupi. Nós vamos lá dar uma, visitar, eu quero ir lá conhecer uma igreja, tá as ruínas dela lá. As ruínas, eles começaram, os escravos começaram, mas eles não terminaram. Então nós vamos lá, pra conhecer. Faz tempo que eu quero ir lá e hoje tá dando certo de ir. Então vamos dar um pulinho lá na atividade. Agora é 9 horas e 27 minutos saindo aqui de Gurupi, passando pela Avenida Goiás. Então vamos lá, vamos lá. Sábado, na parte da manhã, em Gurupi já tem um movimentozinho maior. O pessoal sempre vai se preparando pra poder sair pros rios. Como tá fazendo uns calor, como tá fazendo uns calor um pouco acima do normal, a galera aqui costuma ir para os rios no final de semana. Aqui eu tô passando na Avenida Maranhão, entre as ruas 8 e 9. Loguinho a gente sai lá. Bom, eu vou deixar pra agora filmar lá, pra que tiver na saída lá, tá ok? Só pra registrar mesmo a saída de Gurupi aqui no centro da cidade. Aí galera! Já estamos na BR. Um destino aí, um destino aí à cidade de Natividade. Pra conhecer a igreja de Natividade lá, as ruínas de Natividade. A igreja do Rosário dos Pretos, que foi feita pelos escravos na época. A igreja do Rosário dos Pretos, que foi feita pelos escravos na época. Um destino aí, um destino aí. Um destino aí, um destino aí. Um destino aí, um destino aí. Aqui já estamos a 18km de Gurupi 9 horas e 50 minutos Está um dia bonito Muito lindo Olha os pés de flamboyant Olha que bonito Vermelho, vermelho Lá no fundo tem um amarelo Bonitas árvores Eu tenho umas fotos também dessa árvore Chegando na cidade de Peixe Eu não vou passar no centro da cidade Vou passar aqui por fora Eu já tenho algumas filmagens aí de Peixe Da Cidade de Peixe aí no Youtube, aí no canal Como nosso destino é natividade Então vamos passar reto Cidade de Peixe Ela fica na beira do Rio Tocantins Rio Tocantins está à frente aqui E aqui tem as praias de Peixe também Na época das praias aqui é bem movimentado O rio está logo ali após aquelas árvores Ali o rio já passa próximo ali E aqui na frente tem um trevo Nós vamos pegar esse trevo à direita Seguindo a BR, lógico E a 30km daqui Nós vamos passar o Rio Tocantins A 30km daqui nós vamos passar o Rio Tocantins Que também é muito bonito A 30km daqui nós vamos passar o Rio Tocantins Então vamos passar o Rio Tocantins A 30km daqui nós vamos passar o Rio Tocantins A Tenerê é uma moto confortável Pra viajar Eu gosto de viajar com a Tenerê Eu sou alto Eu tenho 1,84m Então ela me deixa bem confortável E eu coloquei aqui um rider de guidão também Aí o guidão ficou um pouquinho mais alto Aí ela fica confortável pra pilotar Já estamos quase chegando no Rio Tocantins Olha que céu maravilhoso Olha que céu maravilhoso Olha que céu maravilhoso Olha que céu azulzinho Não tem nenhuma nuvem Um dia maravilhoso Um dia maravilhoso pra um passeio de moto Uma estrada boa, ó Não tem nenhum buraquinho Lembrei do meu amigo Marco Aze Lá do sul de Minas Gerais Fala Marcão Aí cara, tu tem que vir pra cá com a Harley Andar nesse asfalto lisinho aqui, ó Estamos chegando aqui na ponta do Rio Tocantins Aí Marco Aze Eu tenho alguma filmagem daqui Eu já tenho alguma filmagem Se alguém quiser ver no canal aí Eu não posso parar muito aqui não Nossa, a ponte balança Como balança a ponte O caminhão passou ali Aqui, ó Olha que espetáculo aqui, ó As pedras Falou, Marco Aze Meu amigo Grande abraço pra você, ó Quando der oportunidade Vem pra cá Deixa eu passar rapidinho aqui Olha que maravilha da natureza Um espetáculo Já fui ali embaixo, ali, ó Ali dá pra acampar ali Naquelas pedras lá Dá pra tomar banho, ó Aliás, tudo dá pra tomar banho aqui Você viu? É maravilhoso Olha que maravilha, ó Que espetáculo isso aqui Aqui pra andar de caiaque Aqui é maravilhoso, ó Esse Rio Tocantins aqui é lindo demais Agora vamos em frente, né Não podemos ficar parado aqui na ponte Um grande abraço pro meu amigo Mauro Motociclista aí de Goiânia Canal 2 na moto E aí E aí